Quem me dará, me abro a mim, quando eu precisar E nem se eu cair, se eu rasteirá Quem vai me levar, sou eu quem vai ouvir Amigos, pra sempre bons anos e se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder, meu caminho Quem me dará, me abro a Deus Quem conserro no céu Para sermos bons amigos no seu coração Quem é que vai me levar, sou eu quem Se inscreva no canal 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 Bondoso Pai Se inscreva no canal E Paul Eles resolveram Citar no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí Encontrei aqui E aí E a firmeza E aí E o que puder E aí 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 E aí